Boa noite Ter vivido mais um dia com disposição e saúde sob a proteção de Deus é uma bênção. Não tem preço. Não se esqueça de agradecer a Ele. Senhor, dai-nos uma noite abençoada, tranquila e suave, como o seu infinito amor que nos acalenta e nos abençoa sempre. Descanse seus olhos e o seu coração na certeza de que Deus cuida de tudo e já preparou um amanhã melhor e cheio de bênçãos para todos nós. A fé foi um jeitinho especial que Deus criou para nos abraçar. Basta você fechar os olhos em oração e Ele sempre estará lá. Até amanhã. Boa noite. 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 Boa noite.